Estou aqui esperando... Enquanto as entranhas da terra se engalfinham sob mim... Tapeçaria desbotada com poeira impregnada... De milhões de estrelas atrás... Os anjos eles vêm cantando... Meus olhos agora veem branco... E meu coração acelera... A mais importante artéria... Joga o leite dos meus filhos... Leite fluorescente... Da emoção... Serpentário... Uma nova cor... Tão linda quando brilha... No escuro... Serpentário... É pra onde eu vou... Prepostero abismo do futuro... Meu foguro escuro... Quem eu vou ser?